Obrigado. Sr. Stein, uma pergunta, perdoe curiosidade, mas é que não é apenas curiosidade, é a minha própria vida. Vamos, Juliano, o que é? O senhor pretende sair daqui e mudar-se desta casa? Sair daqui? Jamais, por quê? Por nada, eu só queria saber. É que madame falou nisso hoje cedo, disse que está pensando e eu queria saber a sua opinião. Isto para mim seria muito doloroso, senhor. Para mim também, Juliana. Fique descansada. Obrigada. Está ficando muito atrevida? Ousar comparar-me com aquela lambesgoia da Adélia? E sabe quem tem a maior culpa disso? Você! Você que dá confiança a esses pobretões. Quem é seu maior amigo? Pedro Monte, o mais pobre do grupo. Ainda se fosse o Munhões, meu querido, pelo menos é um ex-diplomata. Você nunca implicou com Pedro Monte. Antes, antes dessa gentinha se instalar aqui. Eles pensam que podem dirigir a casa como desejam? Até Juliana, até mesmo ela, sente-se ameaçada nos seus direitos? Viu? Você também me fazendo restrições? Coisa que você não ousava antes. Será possível que as pessoas não conheçam seus verdadeiros lugares? Me desculpa. Não fique amuado. Dá um beijinho na sua esposa. Aqui. Aqui. Isto. Tudo o que eu faço, eu faço pelo seu bem. E pelo meu, claro. Fique comigo, fique sempre perto de mim, Vasco. Eu sei o que é melhor pra nós dois. Agora dá um beijinho. Aqui. Mas lembre-se. Nada de intimidades com essa moça Adélia. Eu não gosto dela. Munhoz, conte pra Marina aquela viagem que você fez a Istambul. Conte. Istambul? Ora, minha querida, o que é que um diplomata tem de interessante para contar aos outros que não sejam as suas viagens? Bom, a nossa carreira, na verdade, é como a carreira de um caixeiro viajante. Só que a geografia é mais ampla. Mas agora conte. Nunca imaginei, Adélia, que você tivesse tanto interesse por viagens. Meu querido, você tem medo que eu possa dizer de alguma coisa que eu possa dizer assim agressivamente a alguém? Eu não. Que pena. Eu gostaria que algumas vezes você tivesse um pouquinho de medo de mim. Como se eu fosse capaz de fazer alguma coisa absolutamente imprevisível. Como Alice.